Doramas que estão saindo do Netflix e duas novas estréias que você não pode perder. E aí, dorameiros, como é que vocês estão? Aqui é a Gisela do canal Doramas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho trazer aqui pra vocês quais os doramas que vão estar sendo retirados do catálogo do Netflix no mês que vem, quando que eles vão ser retirados pra você poder se programar e ir correndo assistir. E também vai ter duas novas estréias no mês de dezembro que são super legais, que vale a pena você conferir. Antes disso, eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez no canal a conhecer o conteúdo do meu canal. E aí, se você curtiu os meus vídeos, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder os meus vídeos. Começando com o filme chinês, Ela Lembra, Ele Esquece. O filme vai estar disponível até o dia 30 de novembro. É um filme de romance que traz a história de uma mulher que está meio de saco cheio com seu casamento, com a sua carreira profissional. Então, ela decide visitar a escola em que ela estudou no ensino médio. E lá ela começa a ter várias lembranças. Na época do colégio, dois rapazes eram apaixonados por ela e ela se casou com um deles. E ela fica se lembrando, pensando se ela se casou com a pessoa certa. Vamos para mais um filme, um filme de 2015, que é o filme Seu Search, que traz a história de alguns jovens coreanos, mas que cresceram em países diferentes, em países distintos, que retornam para a Coreia em um acampamento de verão para poder descobrir como é a cultura, como funcionam as coisas ali no ano de 1986. Ele traz nomes de pesos ali no elenco, como Charim Pio, Justin Schoen e Jessica Run. Ele é dirigido por Branson Lee e vai estar disponível no Netflix até o dia 14 de dezembro. Para quem curte comédia, romance e gosta de culinária, A Panda e o Uriço é um drama super legal que vale a pena vocês conferirem enquanto ele está disponível no Netflix. Traz a história de Pandayan, que é uma jovem doce e adorável. O quanto seu nome sugere, né? O seu nome sugere Panda. E ela é dona de um café, uma padaria chamada Panda Café. Ela contrata um novo chefe de pastelaria que se chama Kosanji, cujo nome soa como Ulisso. E ele tem uma personalidade bem espinhosa ali que combina bem com o seu nome. Enquanto a dupla cria sobremesas doces, eles tentam competir contra uma franquia nacional chamada Cake Company, que por acaso é o primeiro amor da Panda. Esse drama tem 16 episódios e ele vai estar disponível no Netflix até o dia 14 de dezembro. O próximo drama é o drama Color of Woman, que traz a história de duas mulheres que trabalham em uma empresa de cosméticos. E essas duas vivem competindo por amor e sucesso. Uma delas utiliza da sua inteligência, da sua perspicácia, para poder se dar bem, enquanto que a outra utiliza de seu charme e beleza para conseguir aquilo que ela quer. Esse drama é protagonizado por J.R. e Lee Sokian e tem 20 episódios. Ele vai estar disponível no Netflix até o dia 14 de dezembro. Happy End é um drama de 2012, do estilo documentário. Ele é uma história dramática que vai retratar o relacionamento no casamento de 11 esposas, vai trazer a visão de cada uma delas, as dificuldades, tudo aquilo que elas pensam a respeito do casamento. Esse drama, ele tem 20 episódios e ele vai estar disponível no Netflix até o dia 20 de dezembro. Pop Stream Survival é um drama de 2012, que contém 14 episódios. Ele vai trazer a história de uma jovem que tem o sonho de se tornar uma estrela de K-pop. E ela faz um teste para entrar em uma grande banda, uma banda muito conhecida, que faz muito sucesso ali no país. Mas essa banda é uma boyband e será que ela vai conseguir realizar o seu sonho de se tornar uma estrela de K-pop, mesmo sendo em uma banda de homens, já que ela é mulher? Então o drama, ele vai explorar o sonho dessa jovem. Como que ela vai tentar disfarçar ali para conseguir fazer parte desse grupo? Esse drama, ele vai estar disponível no Netflix até o dia 14 de dezembro. Vamos falar agora de dois dramas que vão estar disponíveis a partir de dezembro no catálogo do Netflix, que são bem interessantes, que vale a pena ali você dar uma atenção para eles. O primeiro deles é o drama Faça Chuva ou Faça Sol, que é um drama de 2017, e conta como elenco principal de Junho, Won Jiná e Lee Kiyoho. Traz a história de sobreviventes de uma tragédia, que contam um com o outro para tentar superar os traumas e reconstruir o futuro de esperança. Há 10 anos, o shopping S desabou devido a uma falha natural, causando a morte de 48 pessoas. A tragédia acabou unindo a vida de três jovens, Han, Monsou, Lee Kandô e Seu Joon, que são sobreviventes, eles perderam alguém ali no dia do acidente. Agora o Joon, ele é o arquiteto responsável pela reconstrução do antigo shopping, e junto com Monsou e Kandô, que foram contratados para ajudar na obra, ele precisa lidar com as dificuldades que eles vão encontrar ao redor, de ter que relembrar toda a tragédia do passado, e juntos eles vão construir um novo projeto para esse shopping, e ao mesmo tempo eles vão superar as dificuldades que eles enfrentaram, todos os traumas que eles tiveram após esse acidente. Esse drama, ele tem 16 episódios, e vai estar disponível no Netflix a partir do dia 2 de dezembro. Inspetora Ko, esse drama, ele traz a história de Kou Kemi, que aos seus 40 anos de idade, ela é uma ex-policial e hoje ela trabalha como investigadora de seguros e detetive particular. Ela está tentando buscar uma jovem universitária que é uma assassina em série, e ela utiliza ali da sua inteligência e capacidade, intuição, para poder resolver esse caso. Esse drama, ele é um remake da série britânica Killing Eve. Ele vai estar disponível no Netflix a partir do dia 11, e ele vai conter 12 episódios. Bom, gente, esses são os dramas que vão sair do Netflix no mês de dezembro, e as estreias do mês de dezembro, que eu achei interessante de dramas, são apenas essas duas. Mas é importante a gente ficar ligado, porque sempre o Netflix acaba disponibilizando mais dramas ali para o meio do mês. Ele traz algumas novidades, que a princípio a gente nem sabia, que a gente não enxerga ali no catálogo. Mas vamos ficar de olho, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia daqui sem deixar o seu like se você curtiu o conteúdo, e também me siga lá no Instagram, no arroba canal, underline doramas. Um grande abraço, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!